Oi gente! Oi pessoal! Hoje alguém muito especial para vir aqui em casa, quem que é Isa? A Lequina! E o que ela vai fazer aqui pessoal? Vai dormir aqui gente! Sim, nós vamos arrumar tudo aqui para ela dormir aqui em casa, vai ser bem legal pessoal! Daí a gente vai poder comer, assistir filme, fazer tudo que quiser e vamos agradar a Lequina né, para ela gostar de vir aqui em casa! Sim! Então vamos lá com a gente pessoal! Gente, olha o que a gente preparou para a Lequina dormir, um travesseiro. Bem maciozinho, pessoal não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera, ele é lilás, mas o lilás lembra um pouco o azul né? Sim! E porque o rosa lembra o vermelho, o que que é esse rosa Isa? É o cobertor! É o cobertor, para ela ficar bem quentinha né pessoal? E vocês sabem que a Lequina gosta de rosa né? Apesar dela ter a roupinha vermelha que combina com o rosa e azul que combina com o lilás, mas ela gosta da cor rosa. Igual eu né Isa? Igual você! Igual a gente! Igual a gente! Então pessoal, a gente separou aqui o travesseirinho para ela e a gente pensou que ela poderia dormir aqui no sofá ó! Porque por enquanto a gente não tem colchão extra né, que a gente acabou de se mudar e tal, mas daí ela dormia aqui ó, que é bem gostoso no sofá né Isa? E daí a gente podia ficar aqui, eu e a Isa ó, para a gente assistir filme juntos, fazer alguma coisa né, a gente tem que ter as ideias. Às vezes a gente podia desenhar com ela, o que que você acha? Né? Legal! E daí então por enquanto eu acho que vamos arrumar né filha? Quer segurar ou você quer arrumar? Eu arrumo! Então arruma! Coloca aqui ó! Ai deixa eu tirar isso daqui, que isso daqui é duro né gente? Deixa eu colocar aqui ó, para nós colocarmos as bebidas quando a gente for comer. Ai pronto, eu acho que é assim, eu não sou muito ruim assim. Deixa que eu arrumo então, segura aqui. Ó, segura aqui que eu vou arrumar gente, é assim mesmo ó, é só esticar, deve ficar bem cobertinho. Sim ó, dela se cobre aqui, dela se cobre, mas se quiser a gente já pode, a gente pode deixar assim por enquanto, ela vai ficar bem rosinha, para quando ela ficar até bem organizada, o que que você acha? Sim. Deixa aqui ó, eu acho que vai ficar assim. Legal né Isa? É. Gente, e quem gostou da ideia dela ir aqui na vida de dormir aqui em casa, já vai deixando o like aí embaixo hein, e se inscreve no canal se não for inscrito. Sim. Ó, o que vocês acharam? Acho que ficou bacana né? Só que eu acho que tá faltando alguma coisa, porque e quando a gente subir para dormir na nossa cama e ela for dormir aqui sozinha, ela vai ficar no escuro? Sim. Ah, eu acho melhor não, melhor trazer alguma luminária filha. Você não gosta de ter luminária? Eu gosto. A Isa não gosta de dormir no escuro total, gosta de uma luzinha. O que que você acha se você emprestar tua luminária para ela? Sim. Então pega lá para a gente colocar aqui. E já aproveitamos para mostrar para o pessoal, que ela é bem legal né Isa? Sim. Então a Isa já volta e eu vou ficar esperando aqui né pessoal? Acho que é isso por enquanto, Deu e a Isa ficamos aqui, Deu e a Isa podemos trazer uns travesseiros para a gente usar também aqui né? E vamos se preparando, porque já tá ficando de noite, deixa eu mostrar para vocês. Tá escurinho assim, mas não, ainda tá clarinho, mas já tá vindo de tarde pessoal, daqui a pouquinho começa a escurecer. Daí o Lequina acho que vai chegar aqui de noitinha. Ah, eu tô ansiosa. Vou esperar então a Isa sumir e já volto falar com vocês. E a Massudinha chegou aqui pessoal, o que que você trouxe filha? Eu trouxe a bajurna e esse travesseiro aqui, porque eu ouvi você dizer que precisava de travesseiro. Ah, é verdade, porque Deu e você, deixa eu colocar esse daqui para cá. Gente, esse negócio, coitado, a gente toda hora tá jogando ele para o outro lado. A gente deixa para cá, daí você deita uma aqui, né, abraçadinhos para a gente assistir e a Lequina deita aqui, né, porque às vezes ela fica tímida, ele fica tímida. Gente, olha esse abajur da Isa, que fofinha, solumidária. Apaga, para mostrar para o pessoal. Olha gente, tá vendo que tá ficando meio escurinho. Liga aí. Deixa eu ligar aqui atrás primeiro. Ó, ele já tá ligado. Tem a mais fraca, a mais forte e também tem controlinha aqui. Tá vendo que você bate nele e daí ele liga ou muda de cor, gente? Olha que fofinho. Deixa eu mostrar para o pessoal. Olha gente, e agora ele tá mudando de cor. Vocês estão vendo? Ele tava rosa, daí ficou vermelho. Agora amarelo. E eu faço ele me beijar, quer ver? Ele te beija? Ó, e encolho o nariz dele. Ele te deu uma narigada. É tipo um beijo aqui, ó, que é a boca dele. É tipo um beijo. Ah, acho que a Arley aqui não vai gostar, ainda mais quando ele tiver rosinha. É, e também dá para escolher só uma cor aqui. Dá? Ah, deixa eu mostrar para o pessoal. Dá para apagar a luz, aumentar a luz. Ah, então a gente dá para deixar só no rosa ou só no roxo também, que fica bonitinho, né? Para combinar ou com o edredom dela ou com o travesseiro, né? Ou só no azul ou só no vermelho. Ai, que as cores também que ela gosta, né? Deixa eu ver. Olha, ai, aqui não sei se aparece para vocês, mas olha que vermelhão. Acho que tá bem vermelhão, né, gente? Sim. Ai, vai ficar legal. O vermelho e o azul. Quer colocar azul? Deixa eu ver. Agora, ficou azul, ó. Só que esse azul é mais clarinho. Ah, nossa, esse azul é bem mais escuro. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente, vai ficar legal. E também tem o piscando. Ah, então tá bom. Mas agora acho que vamos esperar ela, né? É. Daí quando a gente receber ela, a gente volta a gravar, tá bom, pessoal? Gente, a Elekina chegou. Oi, menina. Oi, Elekina. Tudo bem? Entra. Olha, olha o que a gente preparou para você. Adorei. Aqui que você vai dormir. E daí, eu e a Isa, a gente trouxe um travesseirinho para ficar aqui com você. Mas pode sentar. Olha, a gente também trouxe uma luminária, né? Para ficar iluminadinho quando você estiver dormindo aqui, se você quiser. Ela não gosta de dormir escuro. A Isa também não, né, Isa? Sim. E daí a gente pode comer alguma coisa. Ou se você quiser, a gente pode fazer uns desenhos, assistir um filme. O que você quer fazer, Elekina, primeiro? Vamos. Então vamos, me conta como é que está o Zap. Ai, maravilhosa. Tá, ele é muito querido, né? Ele é um amor. Ai, a gente adora. O Zap sempre ajuda a gente, né, Isa? Ó, um barulho. Ué, o que será que é isso? Não sei. Vamos lá olhar? Não, vou de novo. Ah, você quer esperar aqui, Elekina? Daí vou eu e a maçudinha. Tá bom, ótimo. A gente já volta. Tá bom. Que estranho. Tá meio escuro, mas não parece que tem ninguém, né, filha? Bom, a gente vai olhar e já volta, tá, Elekina? Não, pode deixar. Não, pode deixar o Zap. Ah, Elekina. Meu amorzinho. Não, 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 não vem! Não, 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 vem! Não, 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 não! Não, 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 não! Não parece que tem nada aqui, né? Mas vamos olhar. Nossa, parece que alguém mexeu aqui em casa, que estranho, né? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Passudinha! A Arlequina! Ela chamou! Meu Deus, o Coringa! Vamos pegar alguma coisa aqui! Vai embora, Coringa! Vai embora! Vai embora, Coringa! Sai, sai! Destaca, destaca! O Coringa invadiu nossa casa e tentou beijar a Arlequina. E agora? O que devemos fazer contra ele? Escrevam nos comentários e não esqueçam de deixar o like! E agora? Tcha!